Em memória a jovem Cátia Saldanha, a qual teve sua vida ceifada pela violência em 2013, o município de Pimenta Bueno tem dia 4 de julho como dia municipal da paz. Já uma semana antes do dia 4, várias manifestações foram realizadas pela população, expressando apoio à ação de conscientização. Foi realizado missas, pitstops e panfletagem no centro da cidade, incluindo apresentações com cavaleiros, corais cantando e finalizando com muitas orações pedindo a Deus pela paz. A campanha tem como slogan a frase Pensamento Positivo Sempre, última postagem deixada pela jovem em seu perfil do Facebook. Esse dia é bem marcante porque hoje seria inclusive o aniversário da minha filha, né? E o dia da paz em nosso município, para mim significa muito, porque marcou muito a minha família, a sociedade como um todo, de Pimenta Bueno. E é isso que nós queremos, é que se cultive um pouco mais a paz, para que esse mundo tenha mais verdade, mais justiça, mais liberdade, mais amor. É isso aí. Olha, é uma data não só importante para o município de Pimenta Bueno, como importante para o mundo. Eu acho que não há vida sem paz. Temos que seguir sim por esse trilho, é um caminho certo. Já é o segundo ano consecutivo, a Câmara votou um projeto de lei e hoje nós estamos aqui reunidos, nada mais justo do que toda a família pimentense tivesse aqui presente para poder se unirmos, né? Colocarmos que o caminho da humanidade seria a paz, seria o amor, né? Já perdemos várias vidas e não podemos deixar mais que isso possa acontecer. Então, que Deus possa abençoar cada lar pimentense, cada coração pimentense, porque onde há ódio, né? Que possa se transformar tudo isso em amor, porque onde há amor há felicidade e Pimenta Bueno merece tudo isso. Ocorreu que em 2014, a gente foi procurado pela Solange, mulher do ex-vereador Miltor, e ela comentava com a gente a necessidade de a gente estabelecer uma data para o Dia Municipal da Paz. Em conversa com a comunidade, a gente percebeu que a comunidade tinha esse anseio, tá? Então, a Câmara de Vereador elaborou uma lei, estabeleceu que o dia 4 de julho seria o Dia Municipal da Paz, também para homenagear também a nossa querida Kátia, que é filha pimentense. Então, é uma lei que surgiu através da sociedade pimentense, há um pedido da sociedade pimentense. E toda a Câmara de Vereador apoiou, o prefeito municipal naquele momento também nos deu uma força e foi instituído o Dia Municipal da Paz, que é o dia 4 de julho. E a gente fica feliz porque a gente vê muita gente vindo participar e comemorar esse dia que traz tanto conforto para aquelas famílias que precisam desse conforto. Nós estamos celebrando uma grande conquista do povo de Pimenta Bueno. É o Dia Municipal da Paz, uma lei que foi aprovada pela manifestação popular. O povo exigiu que tivesse esse dia e nós conseguimos essa conquista, né? Então, é um dia de vitória, é um dia de alegria, é um dia que nós enchemos nosso coração de paz para poder transmitir essa paz também para as pessoas que vierem aqui no centro da nossa cidade. Essa data é uma data muito especial para todos nós, para Pimenta Bueno, para os cidadãos que vivem aqui. É um dia em que o Poder Legislativo fez uma lei, criou uma lei, para que todo dia 4 de julho fosse comemorado o Dia Municipal da Paz. E hoje nós estamos comemorando em referência a uma pessoa, uma jovem que viveu entre nós e que, de uma forma lamentável, foi vítima de uma violência horrenda. Então, hoje estamos aqui para poder homenageá-la e, sobretudo, comemorar e homenagear o Dia da Paz aqui no município de Pimenta Bueno. Tchau, tchau.